Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Estéria e Juva. E hoje tem todo atualizado do nosso apartamento! Isso mesmo, gente! Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! Vamos lá, então, gente. Essa é a entrada, tá? E aí do lado agora tem um ralo de entrada. Ai, que lindo, gente! Ele é enripado cinza. E aqui, gente, era a nossa caixa, acho que de energia, essas coisas, sabe? E aí eles tiveram que fazer esse recorte, porque a gente não pode tapar por completo, né? Porque se precisar usar ou mexer em alguma coisa, tá ali. Eles fizeram essa parte também pra colocar chave, carteira, essas coisas. Eu coloquei esse cheirinho aqui, mas depois eu vou colocar decoração também, tipo uma plantinha, alguma coisa do tipo. Aqui, gente, ainda não tá atualizado, ó. Tem um LED atrás e é onde vai ser nosso espelho. Nosso espelho vai ser aqui nessa madeira, em cima, né? E aí o LED atrás, olha que bonitinho, gente, vai ficar muito show. E aí, continuando aqui, vou mostrar pra vocês, ó. É tudo isso, tá? Toda essa parede, o ralo de entrada, tudo de madeira. E aí eles colocaram o nosso interfone aqui, eu achei que ficou muito legal, embutidinho. E, gente, eu tô apaixonada por tudo, sério. Então vamos lá, agora vamos para a lavanderia, que é essa! Sim, todos os móveis praticamente são cinza, esses tem os puxadores pretos, tá? E eu achei, assim, maravilhoso. Aí aqui embaixo, gente, eu sei, tá uma bagunça, tem um monte de bagunça ali naqueles armários, nem vou mostrar. Mas aqui tá a minha máquina, toda linda, que a gente tem que instalar ainda, tem um monte de bagunça lá, que eu não quero nem ver. E aqui os armários, né, que tem que colocar a pedra por cima. Agora, indo pra cá, a visão é essa, quando você entra no apartamento, lembrando, no final do mês eles vão vir com as curtidas. Então vai ficar mais lindo ainda, mas vamos pelo que tem aqui, tá? Aí aqui virando pro lado, né? Entrada, virando pro lado, é a nossa cozinha, que simplesmente eu tô apaixonada. Eu não queria nenhum tom de madeira na minha casa, mas eu amei assim, sério, olha isso, gente. Tá muito lindo. A geladeira deu outra cara pra casa, sério. E aí eu vou mostrar pra vocês todos os armários, lembrando que vai ter pedra aqui embaixo e em cima, tá? E a pedra é branca, então vai ficar maravilhoso, muito clean. O meu fogão vai ser aqui, tá? Eles já até cortaram, mas isso aqui nem vai aparecer depois. E o forno vai ser aqui. Esses puxadores aqui, ó, eu tô apaixonada, sabe? Modelo mais, assim, antigo. E aí em cima o puxador é diferente, em bolinha, igual lá na lavanderia, só muda a cor. Outra coisa que tem é LED, olha que lindo. Eu amo esse LED. Eu achei que deu, tipo, uma modernidade pra cozinha. Sério, vocês vão ver de longe aqui, ó. Olha isso, meus amores. Alexa, desligar a luz da cozinha. Olha isso. Sério, eu tô apaixonada. E esse ripado, gente? Tá lindo. Isso aqui é uma ilha, né, onde vai vir o fogão ali. E aí é que a gente vai colocar umas banquetas. Agora vamos pra minha mesa. Que essa aqui tem umas baguncinhas, mas não liguem, tá, gente? Aqui a parte da churrasqueira tá a mesma coisa, tá? Eu não mudei nada, porque não tenho que mudar ainda, mas a gente vai mudar. A gente primeiro foi pras coisas mais essenciais. Agora vamos pra sala, tá? Que é ambiente aberto, então é tudo junto. Aqui eu coloquei um quadrinho, mas ainda nem comecei a decoração, tá, gente? Mas eu já quis colocar nos quadrinhos aqui do YouTube. Olha que coisa mais linda. E aí, esse é o nosso home. Eu acho que é assim que fala. Onde fica a TV, gente? E aqui tem esse painel de madeira que vai ser o espelho, tá? O espelho vai ser desse tamanhão. Pra tirar bastante selfie e fazer vídeo pra vocês. Eu também tô simplesmente apaixonada pelo painel, porque eu amei. Tem esses LEDs, assim, essas fitas de LED. Tem uns armários bem espaçosos, ó. Entendeu? Tem quatro. É, bem espaçosos. Dá pra colocar bastante coisa. E essa madeira aqui, ela imita pedra, tá, gente? Mas é madeira. Esse é um sofá, gente. Ele é bem grande. Ele é do tamanho do painel. Pode não parecer grande, mas ele é. Ele é quase três metros. Aqui a gente vai fazer uma cristaleira, tá? Então, esse espaço aqui não vai ficar vazio. Por enquanto vai. Mas, daqui a pouco, a gente vai mudar isso. Agora, vamos para os quartos. Corredor dos quartos. Saindo daqui, eu tenho que arrumar todas essas portas. Que elas estão meio manchadas. Mas vamos pra esse primeiro quarto dos fundos. Que ele tá literalmente vazio ainda. Ele tá bastante eco. Só tem fogão. Essas coisas não tem nada demais, tá? Agora, daqui, a gente vai pro quarto da Diva. Que também tá meio bagunçado. Porque ela tava brincando agora há pouco, gente. Mas aqui tem alguns brinquedos, ó. Eu tinha organizado tudo bonitinho, gente. Pra gravar pra vocês. Mas ela bagunçou tudo. Não liguem. Já falando assim, não liguem. E aí, tem a famosa cama da Homem-Aranha dela. E assim, o guarda-roupa vai ser aqui. E vai ser, tipo, escrivaninha com TV e tal. E aí, vai ficar bem aconchegante pra ela. E a cortininha dela também ali. Agora, vamos para o banheiro da Diva. Lembrando que eu não fiz nenhuma faxina aqui no banheiro ainda, tá, gente? A parte mais organizada é lá. Mas aqui vai vir um espelho, tá? Nesse balcão da Diva. Esses aqui são abertos mesmo. Que daí, assim, de uma luzinha, ó. Mas aí, tem que deixar as coisas organizadas, né, Esther? Organizada. Padrinho. Não, padrinho não. Padrinho não com medo do banheiro. Parece florzinha, alguma coisa assim, né? A gente colocou o box até o teto. Não lembro se da última vez vocês viram. Tem um vazinho. Essa é a cômoda, mas vai vir ainda a pedra. Tudo bonitinho. Ok. Por último, nós vamos para o meu quarto. Que é suíte. Então, tem o meu banheirinho. Vamos lá comigo. Demi, eu tô entrando. Espero que não esteja uma bagunça. Tá bom, ó. Saindo do corredor, gente. Meu quarto. Ai, ele mudou muito. Deixa eu ligar a outra luz. Ficou melhor assim. Ó, gente. Assim você entra. Tem a cama. Diva brincando. Fala oi, filha. E aí, ó. Nosso painel da TV, gente. Que coisa mais fofa. Ele tem luz aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. E aí, fica bem bonitinho. A gente instalou ar-condicionado também. E essa TV, gente. Ela vai ficar pendurada mais pra frente, tá? Ela não vai ficar assim. E aqui, gente. É o nosso guarda-roupa. Que a gente pediu nesse tom. Com os detalhes de dourados. E ali tá meio abertinho. Então, não liguem, tá? E é isso, gente. Não tenho muito o que eu falar. Esse Diva aprontando, jogando o Uno com o pai dela. Que ela tá apaixonada em Uno. Agora, vamos pro meu banheiro. Que... Tchan, 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 tchan. Gente, meu banheiro tá bagunçado, hein? Ele tá bagunçado. Eu vou virar a tela, mas vocês não vêm reclamar pra mim, tá? Vamos lá. Mas ele também é até o teto, gente. Ele é um pouquinho menor que o doi Diva, né? Mais estreito, na verdade. Aqui tem as cores. Mas eu vou limpar ainda hoje, né? E aí, o meu, gente, é diferente. Porque o dela é aberto. O meu é fechado. E aqui vai um espelho também. Aqui liga os ledzinho ali. E é isso. Eu acho que não tem mais nada pra mostrar pra vocês, gente. Foi esse o tour. Essa é a parte mais organizada, né? Olha aqui, eu deixei tudo organizadinho pra mostrar pra vocês, hein? Me valorizem. E já deixa aí nos comentários se vocês acharam que mudou muito. Se vocês acharam legal o jeito que a gente escolheu os móveis. Porque tudo foi escolhido do nosso jeitinho. Eu acho que passou o que a gente quer passar. O que a gente acha bonito, o que a gente gosta. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.